Cristo tem amor por mim. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. João 15, 9. O grande teólogo suíço, Dr. Calbart, talvez tenha sido o maior teólogo do mundo em sua geração, assim como o notável filósofo. Nem sempre concordei com Bart, mas ele foi um grande amigo e eu o respeitava. Certa vez, quando ele estava nos Estados Unidos, durante uma aula, no seminário, um aluno lhe perguntou Dr. Bart, qual é a maior verdade que sempre vem à sua mente? Todos os seminaristas se inclinaram em suas carteiras para ouvir uma extraordinária, profunda, sábia e complicada resposta. O Dr. Bart levantou lentamente a cabeça, repleta de cabelos grisalhos, olhou para o seminarista e disse Cristo tem amor por mim, pois a Bíblia assim o diz. Senhor Jesus, que eu possa guardar em todo tempo o conhecimento sobre o teu amor em verdadeira simplicidade e assim, sem impedimentos, aprender muito mais. Obrigado por me amares. Amém.